Ok, boa noite, mini live free-minded Calanete, essa é a nossa mini live número 3, começamos na quinta-feira passada e hoje a live de número 3, dando uma lembradinha aqui a gente faz essa live todo dia útil, das 18 horas, 18 e 1, das 18 e 1 até as 18 e 12, porque essa live tem 11 minutos exatamente, é uma mini live, tá, e eu tô vendo aqui se eu consigo, vamos ver se hoje eu consigo fixar o título, ah, não consigo, é, então, tô bem competente aqui nesse Insta. Pessoal que entrou aqui, bem-vindo, Andressa, feira, feira delivery, legal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre separação, tá, e esse tema de hoje veio também por eventos que aconteceram hoje, pessoas comentando, sessões que eu tive, lidando com questões de separação, é interessante porque nessa fase de quarentena a gente tá com recorde de pedidos de separações de casais aqui no Brasil, não é só no Brasil não, na China também teve recorde de separações, Estados Unidos tá sendo geral, tá, e faz sentido pra mim que nessa fase de pandemia a gente tenha um índice grande de separações entre casais, tá, não é tão complicado da gente entender, porque nós somos seres humanos, e há muitos casais que estavam bem organizados e funcionando bem numa situação em que, por exemplo, passava-se pouco tempo juntos, então de repente saiam pra trabalhar, se viam de manhã, se viam à noite, às vezes nem se falavam ao longo da semana, e o casamento já tava, já não tava legal, mas tava organizado de alguma forma, aí de repente vem essa situação, e aí as pessoas têm que conviver juntas, e aí, aí a coisa pode ser que não ande. Então, sim, gente, a gente tá vivendo uma fase em que temos muitos casos de separações acontecendo, e aí a separação pode ser um grande transtorno pra muita gente. E eu já tive, assim, muitos clientes que eu acompanhei em processos de separação, ou pós-separação, que tiveram dificuldade de se resolver, e na boa, na boa, a coisa não é tão complicada assim. Agora, o que pega pra gente é, muitas vezes, a dor que a gente tá sentindo no momento de separação. Então, por exemplo, uma coisa comum, as pessoas chegam e falam assim, ah, Vess, poxa, fui casado por 20 anos, aí acabou, poxa vida, 20 anos jogados fora. Aí eu falo assim, poxa, peraí, não foram 20 anos jogados fora, foram 20 anos em que você teve um relacionamento, e agora esse relacionamento acabou. A gente pode comparar com outras coisas, a pessoa, por exemplo, trabalhou numa empresa por 20 anos, aí fala, poxa, terminou lá, me mandaram embora, 20 anos jogado fora. Não, não foram 20 anos jogados fora, foram 20 anos em que você trabalhou lá, e aí acabou. Por alguma razão, é muito desafiante pra gente lidar com a ideia de que, às vezes, e sempre, né, sempre as coisas acabam, gente, porque até mesmo as estrelas, elas chegam no dia em que a vida delas acaba, então o nosso sol mesmo vai ter um dia que ele vai chegar ao fim. E tudo bem, porque acontecer uma separação, por exemplo, não é o fim do mundo. Não quer dizer que ninguém é incompetente, não quer dizer que ninguém presta, quer dizer que o casal chegou num momento em que percebeu que não dava mais pra ficar junto e decidiu se separar. E o processo de separação, muitas vezes, é muito doído. Pra quem tá se separando, não precisa nem ser casado no papel ou na igreja. A separação, muitas vezes, é algo bastante desafiante pra nós, tá? Eu, inclusive. Por quê? Porque a separação em si é tão desafiante? Nem tanto por causa disso. Agora, porque a gente cria toda uma ilusão em que a gente projeta um futuro e, de repente, a gente tem que lidar com a perda. Só que a perda maior com a qual a gente lida é a perda daquela ilusão que a gente construiu. Então, de repente, nossa, eu pensei que eu ia me casar com essa pessoa e a gente ia viver junto a vida inteira. A gente ia ficar 200 anos juntos. Aí, poxa, não deu pra ficar 200 anos, ficamos 30 anos e aí terminou. Ah, eu perdi esses 30 anos. Não, você não perdeu esses 30 anos. Você viveu esse relacionamento e aí ele terminou. Só que aí entra uma porção de coisas na gente, coisas assim, emocionais, mal resolvidas, que podem nos atrapalhar na conclusão da separação. Então, é muito comum que as pessoas se separem e ficam ali presas uma a outra por muito tempo. E o efeito aqui, fenomenológico, que é uma coisa limitante, é que se eu me separei da pessoa, mas eu, de repente, não consegui me desligar daquela pessoa, então fica desafiante para que eu possa encontrar uma outra pessoa para ter um relacionamento legal com essa outra pessoa. Então, eu fiquei preso lá atrás. Como é que eu vou poder criar algo novo? E o resultado disso? Sofrimento. E aí eu penso assim, sofrimento é algo que a gente não quer. Só que para a gente poder sair desse sofrimento, a gente precisa entender a dor que a gente sente. E até mesmo no processo de separação, no momento de separação, a dor é algo que está presente ali para o casal, para os dois lados. Só que muitas vezes a gente não quer olhar para essa dor. Eu não quero olhar, não quero encarar a dor que eu tenho porque está chegando um término de um relacionamento e eu começo a lutar contra isso. Quando eu começo a lutar contra isso, é aí que começa o sofrimento da gente. Então, dor e sofrimento, gente, são coisas diferentes, tá? Eu faço a seguinte comparação, uma comparação muito simples de entender. Eu estou, de repente, mexendo nas coisas, nos móveis, fazendo mudança na casa e aí entra um cavaco de madeira no meu dedo. Certamente já aconteceu contigo. Entrou lá um cavaco de madeira no dedo. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar aquele cavaco de madeira. Então, de repente, ele entrou por baixo da pele, eu tenho que pegar uma agulha, eu tenho que pegar um estilete, eu tenho que fazer um cortezinho no meu dedo para poder, com uma pinça, puxar aquele cavaco e tirar do meu dedo. E para fazer isso, vai doer. Então, eu tenho que pegar a agulha, eu vou ter que olhar para aquilo e talvez naquele momento não tenha ninguém para eu poder pedir ajuda. Porque se eu tivesse alguém para pedir ajuda, aí eu fecho os olhos e eu falo aí. Mas, de repente, não tem ninguém, eu tenho eu mesmo que fazer. E aí dói, porque eu vou ter que cutucar, vou ter que tirar. Mas eu tenho que fazer, porque se eu ficar fingindo para mim que aquele cavaco de madeira não está lá e deixa lá, vai passar uma semana, vai passar duas, três e vai ficar pior. Porque meu corpo vai começar a criar uma reação contra aquilo. Então, eu posso ter um processo de infecção, aquilo pode inchar, enfim. É aí que começa o meu sofrimento. Então, se na hora que entrou o cavaco eu pegar a agulha e for lá cutucar para tirar, vai doer. Mas, nesse doer, eu vou estar o quê? Vou estar resolvendo a minha questão. A partir daí, meu dedo vai cicatrizar e vai ficar perfeito. Agora, se eu simplesmente fingir para mim que não tem cavaco de madeira nem a, está tudo bem, amanhã vai magicamente desaparecer. Ou seja, se eu não olhar para isso, aí é que aquilo pode gerar um processo que vai ser muito limitante para mim. E, na separação, acontece a mesma coisa. O ser humano, eu, inclusive, que sou humano, a gente é um bicho meio doido, a gente é um bicho meio diferente. E uma das coisas que a gente faz, é muito louco, vocês vão dar risada, mas é isso mesmo. Uma das coisas que a gente faz que é muito bizarra é que, muitas vezes, numa situação em que a gente está num processo de separação, não precisa ser só de casal, não. Às vezes, é uma questão com um amigo, no trabalho, alguma coisa assim. Agora, muitas vezes, como esse processo de separação dói, muitas vezes a gente usa a raiva para se defender da nossa dor ou da nossa própria tristeza, compreendeu? Porque, quando a gente tem um casal que está se separando, vamos supor que eu fiquei casado por 20 anos e a coisa caminhou e chegou um momento que a gente está se separando, não importa quem fez o quê ou por quê, temos ou não temos filhos, não importa. A gente ficou junto 20 anos e estamos nos separando. E aí, algumas coisas acontecem. E uma das coisas que acontecem é que a gente vai viver um processo de perda. E, em um processo de perda, a gente vai chegar na emoção de tristeza por conta dessa perda. Esse é um processo natural. Mesma coisa quando eu tenho uma pessoa que eu amo e essa pessoa morre. Eu vou ficar triste. Ok. Então, é esperado que um casal que ficou junto por 10, 20 ou por um ano, que seja, ao estar se separando, experimente a emoção de tristeza. Porque ambos estão vivendo um momento de perda. Então, é esperado que a gente viva a tristeza. Só que você sabe como é a tristeza. Você já teve triste na tua vida. E a tristeza é uma emoção que nos deixa frágil. E é assim, está certo. Porque é um momento de luto, é um momento de perda. Então, quando eu estou triste, sim, eu estou fragilizado. Eu, você, todos nós que somos seres humanos. Só que, e para eu me mostrar frágil, né? Isso é muito desafiante para a gente. Então, é comum que a gente se defenda dessa fragilidade. É comum que a gente queira esconder. Ah, eu terminei, mas está tudo bem. Eu não queria mais ela. Já estava de saco cheio, aquela coisa toda. Então, a gente cria uma historinha na nossa cabeça. Que é um conto de fadas que a gente usa para se defender disso. Então, a gente não olha para essa tristeza. O que vai dar nisso? Muitas vezes, então, a gente vai pegar e vai usar uma outra emoção, ou até um outro sentimento para lidar com isso. Então, é muito comum que as pessoas entrem na raiva. Então, muitas vezes, o casal que está se separando começa a entrar num processo de atrito. Briga, 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 briga. E aquela história, né? Vai brigar pelo palito de dente, pelo talher, pelo copo. E aí eles entram num processo que é realmente cansativo. Tem um gasto de energia absurdo para todas as partes. Custa, financeiramente falando, tem um custo muito alto para resolver a sua própria separação. Porque quando a gente entra nessa raiva, e aí eu estou com raiva porque ela fez isso, ela fez aquilo, outra aconteceu. A raiva, por outro lado, é uma emoção que me deixa forte, empoderado. Então, meio que, instintivamente, a gente faz essa contabilidade. Não. Melhor eu ficar com raiva porque daí eu estou forte, eu estou empoderado, do que eu ficar triste. E aí ela vai ver como eu estou frágil pelo nosso término de relacionamento. E aqui também isso alimenta o nosso sofrimento. Alimenta aquela situação das pessoas que se separaram há cinco, dez, quinze, vinte anos separadas, mas aí elas ainda ficam apegadas àquela outra pessoa. Eu não estou falando que tem um jeito fácil de passar pela separação e de que não vai doer. Não, vai doer. Por quê? Se você estava com uma pessoa, se você ficou cinco, dez, quinze, vinte, cinquenta anos, o que seja, você ficou com aquela pessoa esse tempo todo. Por quê? Porque você tem ganhos, porque, de alguma forma, por mais turbulento que fosse o relacionamento, havia algo de bom ali. E, de repente, está chegando ao fim e você está vivendo uma perda. Então, sim, o natural era que você ficasse triste. Se você não está ficando triste é porque você está se negando a esse sentimento. E aí é que entra o sofrimento. Ah, Vés, e aí? Como é que eu faço, então? Estou me separando e eu quero que a separação ocorra numa boa, que seja tudo pacífico, tudo na paz, tudo joia. Então, para isso, na verdade, é bastante simples. Agora, simples não é a mesma palavra que fácil. Quando eu falo simples, eu não estou falando fácil. É porque é simples. Agora, pode ser, sim, muito desafiante da gente fazer. É que a gente está acostumado a confundir simples com fácil. Não é, não. A gente está acostumado a confundir complicado com difícil. Não, não é, não. Há coisas que são muito simples e que são muito desafiantes da gente fazer. Eis aqui um belo exemplo. Quando a gente se separa, e se a gente está se separando, é porque a gente estava com uma pessoa ou está ainda com uma pessoa que, por alguma razão, fez sentido na vida da gente. Então, se eu quero me separar num processo que seja ecológico, que seja saudável para mim e para outra pessoa, o que eu devo fazer? Eu devo reconhecer a importância que essa pessoa tem na minha vida. É nesse momento que eu começo a me libertar. Para fazer isso, eu preciso aceitar que está doendo. E quanto que está doendo? Está doendo o tanto quanto aquela pessoa, aquele relacionamento foi ou é importante para mim. Então, a pergunta que eu devo me fazer é, se eu pudesse voltar atrás, lá antes, no dia que eu conheci a pessoa, se eu pudesse reescrever a minha história, eu escolheria, de novo, ter passado esse período com essa pessoa, mesmo sabendo que iria chegar o momento que iríamos terminar, tipo assim, imagina que o anjo pudesse chegar para mim e falar, Vess, tu vai ficar 20 anos com essa pessoa e depois vai acabar. Vai doer. Você aceita essa experiência? E se aquela pessoa realmente é significativa para mim, eu vou falar, sim, eu viveria isso de novo. Então, é aqui onde a gente quer chegar, nesse ponto. Nesse ponto em que eu falo, eu viveria isso de novo. Nesse momento, então eu vou entrar em contato com a minha dor, porque sim, está doendo, porque é uma pessoa importante para mim, eu tenho algo que está acabando. E é nessa hora, por incrível que pareça, que eu olho para mim e para a minha dor, e aí eu vou ser capaz de reconhecer como essa pessoa é importante, como essa pessoa foi importante para mim. Talvez, daqui para frente, não faça mais sentido estarmos juntos. Então, nesse momento, eu olho para essa pessoa, nesse momento que eu estou sentindo a minha dor, olho para ela e reconheço tudo o que ela trouxe para mim de bom, e aí eu posso entrar num estado de gratidão. E aqui eu me liberto, porque eu passo a estar feliz, porque essa pessoa faz parte da minha história pessoal. Então, quando eu olho para ela, eu olho com carinho, porque eu sei que eu tenho um local para o meu coração. A próxima pessoa com quem eu for me relacionar, também vai ter um ganho disso. Porque eu sou hoje mais forte e maior, também por conta das experiências, com as pessoas com quem eu me relacionei no passado. Então, a pessoa que está começando um relacionamento comigo hoje, ela também está levando um ganho nisso. Portanto, eu devo olhar para trás e ser grato às pessoas com quem eu me relacionei. Como eu falo, tem um local no meu coração para elas. Nesse momento, sim, eu vou sentir a dor da perda e, ao mesmo tempo, eu vou poder ter um sentimento bom, poder desejar que aquela pessoa, já que eu a amo tanto, então eu desejo para ela que ela tenha uma vida boa, que ela seja feliz. Então, a isso eu chamo de ter um sentimento de bênção para essa pessoa. Nessa hora, eu resolvi a questão da minha perda. É nessa hora, quando um casal que está se separando consegue um olhar para o outro e reconhecer a dor ali daquela separação e ambos aceitam que ambos são importantes um para o outro naquela história, é nesse momento que esse casal se desliga de uma forma saudável, de uma forma ecológica. Esse casal se desligando assim, caso tenham filhos, o casal se desliga, mas pai e mãe continuam juntos e vão poder gerenciar a criação e educação desse filho de uma forma saudável, com diálogo, com comunicação. É muito mais fácil de lidar com uma separação quando a gente é capaz de viver assim, de a gente simplesmente aceitar. E se eu puder olhar para a pessoa que ficou comigo esse tempo todo e falar para ela, eu estou triste, estou triste porque a gente terminou. E estou feliz porque tenho você na minha história. Tenho para você um local no meu coração e desejo para você tudo de bom. Quando você for capaz de falar isso com sinceridade com você mesmo, aquela separação está resolvida. É simples, não é fácil, mas com certeza nos engrandece. Muito obrigado. Até mais.